A vida são deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê já são seis horas, quando se vê já é sexta-feira, quando se vê já é Natal, quando se vê já terminou o ano, quando se vê não sabemos mais por onde andam nossos amigos, quando se vê perdemos o amor da nossa vida, quando se vê já passaram-se cinquenta anos, agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia uma oportunidade, eu nem olhava o relógio, eu seguiria sempre em frente, iria, jogando pelo caminho a casaca dourada e inútil das horas. Eu seguraria todos os meus amigos, que já não sei onde e como estão, e diria, vocês, vocês são extremamente importantes para mim. Eu seguraria o meu amor, que está há muito à minha frente, e diria, eu te amo. Dessa forma, eu digo, não deixe de fazer algo que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter alguém ao seu lado, ou de fazer algo por puro medo de ser feliz. A única falta que será, será desse tempo, que infelizmente não voltará mais.